Olá, Georgia Bach por aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre o Whey Protein Concentrado da Dux. Os grandes diferenciais ao meu ponto de vista. Primeiro deles, ele é uma proteína pura, não tem mistura de outros blends proteicos. Então isso é uma coisa bem importante para que a gente saiba exatamente o que está sendo consumido. Outra questão relevante é que ele tem 20 gramas de proteína por dose. Isso é fundamental para quem busca manutenção ou então construção da massa muscular. Outro ponto muito interessante é que ele tem diversos tamanhos. Nós encontramos no site tanto em sachê, assim como os potes de 450 gramas, de 900 e até mesmo de 1,8 kg. Então ele se torna mais econômico para que a gente possa manter o uso do suplemento a longo prazo. E para te lembrar que, para comprar com desconto, você pode clicar no link que vai estar aqui na legenda e usar o cupom MAISROTINA para ter preços ainda mais especiais. Obrigado. Vamos lá.